Olá a todos, hoje estamos aqui, eu, Tamiris, PCNP dos Anos Iniciais, e a Mirna. Olá pessoal, eu sou a Mirna, estou com o PCNP de Matemática dos Anos Finais, e sou eu e a Tamiris que faremos a TPC, que a gente chamou de TPC Geral dessa semana, tá, baseado no material do Guia do Ensino Líbero, que penso que as escolas, vocês já devem ter esse material, né, então a gente vai tratar dos pontos que tem nesse material, né, das coisas mais importantes, tentando mostrar alguns pontos importantes das escolas de vocês também, ou alguma coisa assim, na realidade de vocês, né, esse Guia, ele tem o objetivo de tentar, né, mostrar alguns caminhos possíveis para o crescimento dos estudantes, neste momento que nós estamos, né, a gente sabe que tem estudantes com acesso à tecnologia, tem estudantes que não têm acesso, tem estudantes que estão nas escolas, tem estudantes que não, então a gente tem uma realidade, uma diversidade muito grande, então o seguinte é, né, pensando em que nós estamos e pensando nas orientações, né, e pensando em todas as possibilidades, aí, possibilidades que a gente pode fazer, tá? Então, vamos lá, é, dessa forma, vamos aqui fazer a formação para todos os segmentos, anos iniciais, anos finais, ensino médio, porque o Guia, ele, ele tem essa utilidade para todos. Vamos lá. Nossos objetivos de hoje é explorar o Guia do Ensino Híbrido. O Guia do Ensino Híbrido vai ficar na descrição desse vídeo aqui no YouTube para todo mundo que quiser explorar, estudar e ter ele também como base, tem vários links, tutoriais nele, que vai ser muito bom para todos, né, independente do ano que leciona. Refletir sobre as práticas de ensino remoto e ensino híbrido, como a Mirna falou, né, a gente vai adaptando aí a realidade, as práticas de cada um e de cada segmento. Os conteúdos, é o Guia do Ensino Híbrido e o Centro de Mídias que está aí para nos ajudar. E como acolhimento, eu trouxe aqui um texto para vocês do Fabrício Capejar. Então, nós vamos fazer uma leitura compartilhada. Vou compartilhando aqui com vocês esse texto e o título é bem instigante, né, Um Professor Sempre Será Melhor Do Que o Google. E esse texto eu gostaria que vocês refletissem sobre ele junto comigo. Vamos lá. Por que o professor não dá uma informação? Conta histórias. Por que o professor funciona mesmo sem Wi-Fi, mesmo sem luz, mesmo no temporal? Por que o professor não facilita a busca, exercita a memória? Por que o professor não cria dependência, mas possibilita amizades? Por que o professor pode mudar o destino de um assunto? Voltar atrás, recomeçar de novo, dependendo das necessidades da turma. Por que o professor não realiza só o que você deseja? Vai além com detalhes e comparações. Por que o professor lê a sua alma quando levanta o dedo para a pergunta? Não apenas recebe uma dúvida. Por que o professor também se importa com aquilo que não entendeu? Mais do que aquilo que quis perguntar. Por que o professor escolhe falar do que ama? Você não está apenas tendo uma aula sobre um conteúdo, e sim testemunhando uma história de amor. Por que o professor não coloca seu salário acima da vocação? Não coloca circunstâncias acima dos indivíduos. Por que o professor não julga? É todo feito para compreender e enxerga a nota como um retrato provisório de sua curiosidade. Aposta na recuperação milagrosa quando nem mais a família tem esperança. Por que o professor não pratica nenhuma competição? Não patenteia suas frases. Não sonega o que viveu. Repassa tudo o que assimilou na carreira. Por que o professor vislumbra o que você pode vir a ser? Não se fique sem sua idade. Por que o professor já foi aluno e entende que a atenção é resultado da confiança? Por que quando dá as costas, o professor continua enxergando com os ouvidos? Por que o professor não tem pressa, já que cada um tem o seu ritmo? Por que o professor não é onipotente? Faz humor quando erra? Você aprende a ser humano como ele? Por que o professor fica feliz quando alguém demonstra saber mais do que ele? Por que o professor realiza trabalho em grupo para os alunos se admirarem pelo conhecimento? Por que o professor cede o seu espaço para apresentações? Torcendo para que um aluno goste de ser professor no futuro? Por que o professor sofre com elegância? Nunca saberá quando está triste. Ele inspira a seguir adiante, ainda que sem ânimo. A não parar a rotina devido a algum descontentamento. Por que o professor é o próprio livro falado? Encadernado de expectativas que vai até o fim. Por que o professor repassa a lista de chamada para você se pertencer a cada dia após dia? Por que o professor diferencia a ignorância da burrice? Ignorância é falta de bom. Corrige as suas provas com comentários personalizando as falhas e os acertos. Por que o professor acredita em você? O Google acredita apenas em algoritmos. E é aqui que a gente traz esse texto para mostrar que, de híbrido, nós utilizamos as tecnologias para o professor do aluno. Para tentar manter esse vínculo, que é tão importante, né? Desde os anos iniciais até... O professor ajuda a motivar o aluno a continuar estudando. Fazer a atividade pela atividade não é tão motivante quanto receber um feedback do professor, uma devolutiva bem explicada do porquê que acertou, porquê que errou. O professor tem esse olhar diferenciado para o aluno. E é através das tecnologias que vai ser aí um instrumento. Antes, a gente colocava, né, nas escolas, aqueles cartazes proibido utilizar o celular. Lembra? No presencial. Quantas vezes eu andava pelos corredores da escola e via isso. Hoje, a gente implora para os alunos usarem o celular para entrar na nossa aula online. E essa realidade foi mudando devido à pandemia, né? E hoje a gente vê a tecnologia como um instrumento, mas um recurso que pode ajudar a aprimorar cada vez mais a nossa aula. Porque o foco é a nossa aula, né? Nenhuma tecnologia vai substituir o vínculo professor e aluno. Vamos lá. Então, nas premissas para o atendimento dos estudantes em contexto de revezamento. A primeira premissa é muito importante. Os estudantes, independentemente da forma de atendimento presencial ou remoto, têm direito a aprender. E essa premissa é extremamente relevante, porque nós sabemos que tem escolas que estão organizando, conforme a sugestão do Centro de Mídias, né, para os anos iniciais, que é um dia na escola e dois dias não, e um dia vai, né, naquele agrupamento A, B e C. Tem escolas dos anos finais e médio que organizam por semana, e algumas fizeram outras organizações conforme a necessidade da comunidade escolar, né? Mas ainda no período em que estiver o nível preto, vermelho, laranja, né, são as famílias e o grupo de estudantes, no caso dos alunos mais velhos, né, que decidem se vão presencial ou se continuam no remoto. E não pode ter essa discrepância, né, da qualidade de quem está lá no presencial para aqueles que estão no remoto. Quem está no remoto não dá para eles ficarem só assistindo o Centro de Mídias. Eles precisam também de uma devolutiva, de um apoio, de um feedback do professor, né, Aquele momento em que vai participar ao vivo, ou pelo Google Meet, pelo Teams, pelo Zoom, pelo WhatsApp, pela plataforma que achar melhor, né, mas ter aquele vínculo com o professor, aquele vínculo com todos da classe, né, se tiver como fazer com todos os estudantes, isso é muito importante também. Agora, a segunda premissa, o trabalho do professor deve focar no apoio aos estudantes para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Isso é de extrema necessidade, né, porque as habilidades essenciais, elas dão base para a continuidade nos estudos, então aquela habilidade essencial que começou lá nos anos iniciais, por exemplo, a da unidade temática números em matemática, ela vai dar esse suporte para a continuidade lá nos anos penais, no ensino médio, então tudo isso é como se nosso currículo fosse uma espiral, uma habilidade depende da outra, né, uma dá suporte para conseguir desenvolver a outra. E o professor, quando vai dar esse apoio para o aluno, ele vai percebendo se as habilidades essenciais foram atingidas ou não, e como trabalhar, como fazer para elas serem atingidas, né. Então, as nossas avaliações de aprendizagem em processo, elas precisam ser analisadas, né, quais são as porcentagens de acerto, de erros, quais as habilidades que precisam ser reforçadas em aula, e isso para todos os anos, né, sempre ir trabalhando essas habilidades essenciais. Aqui, né, nós temos a necessidade dos professores planejarem. E como é que vai planejar, né, então vai planejar o conjunto de atividades sequenciadas a serem trabalhadas com os estudantes, essas atividades sequenciadas do Currículo em Ação, do Aprender Center, do material das aulas do Centro de Mídias, né, o material que vocês já têm aí em mãos, e definir como apoiarão os estudantes, né, então, como cada professor, né, vai apoiar seus estudantes, tirar as dúvidas, explicar, orientar cada atividade, e considerar o revezamento, né, até considerar quem está participando do revezamento, indo presencial, e quem está somente remoto, porque esses que estão somente no remoto também precisam ser considerados aí para serem atendidos. Bem, aí aqui, a carga horária de trabalho do professor deve ser respeitada. Esse é um item muito importante, é essencial ver a questão da carga horária do professor, né, então, cada escola se organizando, né, pensando aí no horário que vai atender presencial os alunos, e a hora que vai se organizar também para atender de forma remota, né. E o trio gestor deve apoiar seus professores na organização dos horários de atendimento presencial e remoto dos estudantes, assim como auxiliar na qualificação das estratégias utilizadas nas aulas. Então, o trio gestor aí, né, o diretor, o vice-diretor, professor coordenador, servindo como um suporte para os nossos professores, ajudando nessa organização dos horários, né, então, tal dia vai o grupo do agrupamento A, tal dia do agrupamento B, como que vai ser organizado a cada dia, a cada semana, como que vai ser esse suporte no remoto. O professor que tiver dúvidas com tecnologias também tem o canal do Marcos Barros, tem dicas no centro de mídias, e a própria equipe gestora pode encaminhar vídeos, vídeos, tutoriais, e buscando aprimorar cada vez mais as aulas, utilizando os recursos digitais. Bem, é importante elaborar um plano de comunicação que alcance todos os envolvidos, os professores, estudantes e responsáveis, e evidencie as formas de participação dos estudantes em cada dia da semana, né, em cada dia e em cada semana também. Esse item, ele é essencial também, porque os alunos, principalmente dos anos iniciais, eles dependem muito da família, né, para se organizar, porque antes era todos os dias, então, eles se arrumavam e vão para a escola todos os dias. Agora, a gente precisa muito do apoio dos pais, dos responsáveis, para organizar esse dia que vai presencialmente, esse dia não vai, o dia que vai fazer em casa, né, vai assistir o centro de mídias, vai cumprir essa tarefa que a professora deixou, e aí vai devolver essa tarefa quando, então, isso tudo é uma organização dos professores, né, com as famílias, então, manter esse vínculo, manter essa comunicação, né, algumas escolas, eu sei que está mantendo a comunicação via WhatsApp, outras escolas telefonam, algumas deixam no mural, no portão, né, essa questão dos agrupamentos, mas sempre informando as famílias, até mesmo para eles não se perderem com os alunos dos anos finais do ensino médio, já ir desenvolvendo essa autonomia neles, né, mas também sempre mandando recados para eles não se perderem com essa questão do tempo, né, porque é uma variedade, né, de um dia presencial, um dia online, então, ou uma semana presencial, uma semana online, então, para eles não se perderem, é muito importante esses recados e algumas dicas também de estudo, né, isso é muito importante trazer tanto para os alunos dos anos finais, iniciais, ensino médio, de organizar um espaço para estudar em casa, um horário e respeitar esse horário, que nem nós, né, no home office, a gente sabe, de tal a tal horário, a gente tem algumas tarefas a cumprir, né. Bem, aqui, nos atendimentos presenciais devem ser priorizados os estudantes, com severa defasagem de aprendizado, com dificuldade de acesso à tecnologia, com necessidade de alimentação escolar, com saúde mental sob risco, bem como aqueles cujos responsáveis trabalhem em serviços essenciais. Então, são alguns itens que fazem toda a diferença, né, os alunos que têm defasagem de aprendizado, às vezes, ouvindo pelo computador, escutando pelo celular, é uma coisa, mas quando vai lá presencialmente na escola e tira dúvida com o professor, consegue compreender melhor, né, e aquelas situações, né, dos alunos com dificuldade de acesso à tecnologia, e na Campinas Leste, nós temos algumas escolas mais afastadas, que a gente sabe que a comunidade, nem todos têm acesso à internet, né, apesar do centro de mídia ter essa questão dos dados, né, o patrocínio dos dados, mas nem sempre vai conseguir baixar alguns documentos, um PDF para responder as atividades, ou então, entrar em contato com o professor. Então, esses alunos que têm dificuldade com a tecnologia, ou pela falta de recursos, ou então, por dificuldade mesmo em acessar, em saber como acessar, é importante chamar essas crianças para ensinar, né. Quantas vezes eu vejo aí, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais, ensino-médio, algumas coordenadoras comentando comigo que a criança foi até lá para conseguir baixar o centro de mídias, que tinha perdido a senha, perdido o login, elas ajudaram a arrumar, e isso é um processo muito importante, né. As escolas que têm sala de informática também, quando podem disponibilizar um computador ou outro para as crianças que não têm nenhuma casa, isso é a questão de oferecer a permanência do aluno, né, evitar a evasão, fazer com que ele tenha esse engajamento com a escola, e mostrar que a escola se preocupa com ele também, né, porque ele não tem acesso, ele vai ficar para trás, vamos resgatar esse aluno. E a questão da alimentação escolar, que a gente vê muito a equipe, né, correndo atrás nessas questões administrativas, da merenda, em casa, né, então, os diretores, vice-diretores que se empenharam muito nisso, a saúde mental em risco, nós sabemos que muitos perderam índices queridos, muitos perderam familiares, então, para além do conteúdo, também trabalhar essa questão da saúde mental, a gente tem aí o projeto do Conviva, algumas escolas fizeram parcerias com os psicólogos, e isso é essencial, né, pensar também na saúde emocional dos nossos alunos, quando o nosso emocional não está bem, nós não conseguimos desenvolver bem o nosso cognitivo, a gente está preocupado com outras coisas, né, então, desenvolver isso também, ofertar aquele acolhimento para o nosso estudante, quando a gente percebe que ele está passando por um processo ou psicológico, ou de luto, né, o luto também precisa ser acolhido. E aqui, né, quando os pais trabalham em serviços essenciais, uma das escolas de anos iniciais que eu acompanho, né, o Sérgio Porto, a gente vê que eles têm muitos pais que trabalham em serviços essenciais, lá no Hospital da Unicamp, e esse acolhimento também às necessidades dos responsáveis, que alguns decidem não levar para a escola, e aí eles se preparam muito bem para o ensino remoto, e esse preparar para o ensino remoto é até fazer alguns combinados com os alunos, saber levantar a mãozinha, aguardar a sua vez, o horário de entrar na aula, o link, como entrar nesse link, tudo isso é ensinado para eles, trazendo um exemplo aí dessa escola, e de tantas outras, né, que a gente sabe que todo mundo está aí se esforçando ao máximo. Aqui, quando realizadas as atividades remotas, é importante que seja observada a efetiva participação dos estudantes, além da presença, considerando as diversas possibilidades de interação. Então, fazer essa chamada, né, na sala de aula a gente faz a chamada, porque no ensino remoto também não fazer, né, em alguns aplicativos, né, por exemplo, no Microsoft Teams, dá para baixar a lista de presença, no Meet, dá para a gente baixar o que foi conversado no chat, né, em outros aplicativos também tem essas possibilidades, né, e conversando com os alunos, né, nos anos iniciais a chamada pode ser até feita com fichinhas com o nome, porque aí vai localizando as letras, né, então, por exemplo, vou fazendo a chamada, né, Ana, Beatriz, aí vai mostrando, Mirna, aí vai ver, olha, Mirna começa com M, e aí já dá para ir trabalhando algumas habilidades, isso só na chamada, né. Nos anos finais é até interessante fazer essa chamada, até para mostrar, olha, tal horário o professor faz a chamada, ou baixa a lista de presença, se for baixar a lista de presença, sempre combinar um e-mail que tenha o nome e o sobrenome, né, porque a lista de presença no Teams, por exemplo, é e-mail, e isso faz com que, com que se percam um pouco os dados dos alunos, então, a chamada é essencial também. Quando realizadas atividades remotas, é importante que seja observada a efetiva participação dos estudantes, além da presença, considerando as diversas possibilidades de interação. Alguns alunos, eu percebo isso muito, assim, mais nos anos finais e no ensino médio, os alunos que têm vergonha de ligar a câmera, porque às vezes têm vergonha de mostrar a casa, onde está o ambiente, então, a gente vai respeitar isso no aluno, mas pedir para ligar o microfone, para contribuir um pouco na aula, trazer perguntas, questionamentos, então, e observando a participação, ou falada, ou escrevendo no chat também, ficar de olho no que os alunos escrevem no chat, e dar essa abertura para os alunos participarem, né, nos anos iniciais também, perguntando, vocês gostariam de ligar a câmera, vamos, tem até uma professora que eu assisti uma aula dela esses dias, que ela falou, vamos ligar a câmera para a gente tirar uma selfie da aula, aí todo mundo, vamos, aí tirava a fotinha e continuava, mas para registrar e ver a participação mesmo, né, e quando a gente traz boas perguntas, né, essas boas perguntas podem estar lá no currículo em ação, pode estar no guia do professor, o aluno participa, liga o microfone, né, alguns mais tímidos a gente pode estimular, falar, oh, estou sentindo sua falta hoje, você está bem? E conversando também. Vamos lá. Tem a interação entre estudantes e professor de cada turma, que é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, e perguntando quem tem dúvida, né, a cada conteúdo e verificando o que cada um pensou, o que cada um respondeu, estimular o compartilhamento de respostas, compartilhamento de estratégias, e isso é essencial até para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica. As ações realizadas junto aos estudantes devem ter como preocupação o fortalecimento do vínculo. Então, tanto no presencial, quanto no remoto, esse fortalecimento do vínculo e mostrar que o vínculo não é apenas com contato físico, né, a gente pode fortalecer o vínculo com esse movimento de escuta do outro, né, começar a aula perguntando como cada um está, se tem alguma coisa para contar da semana, né, como que foi a semana, como é que foi o dia, e fortalecendo esses vínculos. Agora, chegamos aqui no planejamento dos quatro passos. Quais são esses quatro passos que estão aqui no nosso guia do ensino híbrido? O primeiro passo é definir o sequenciamento das aprendizagens, que seriam aí as habilidades e competências que deverão ser trabalhadas. O segundo passo é planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. O terceiro passo é organizar o cronograma de atividades do professor, com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas. Por fim, alinhar as atividades com as aulas do CMSP. Cada um desses passos vão ser bem explicados a seguir, né, mas é interessante trazer para vocês que cada passo depende do outro, né. Então, depois de eu definir o sequenciamento, o que é que eu vou ensinar? Qual habilidade? Qual competência? Nesse primeiro passo, traz aqui a importância do planejamento, né. Então, quando eu faço o meu plano de aula, eu vou ter lá o conteúdo, as habilidades, o tempo, a forma como eu vou trabalhar, a metodologia, né, os recursos, as intervenções necessárias. Então, um plano de aula bem completo vai ajudar esse primeiro passo a ser muito bem preparado, né. O segundo passo nesse planejamento de como atingir, né, como garantir a aprendizagem dos estudantes, traz a questão também da busca ativa. Eu vou tentar garantir, mas e aquele estudante que não está participando, né, não está indo presencialmente, está faltando de forma remota, né, não está entrando no link, não está participando das atividades, aquele que não nos dá retorno. Então, vai ter aqui explicando também, porque eu sei que é a realidade que muitos passam. Então, vamos lá. Passo 1. Definir o sequenciamento das aprendizagens, que tem as habilidades e as competências. Vamos lá. Então, nesse primeiro passo, nós vamos definir esse sequenciamento das aprendizagens, pensando nas habilidades e nas competências, que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. Então, independente do segmento, todos vão trabalhar isso, né. Então, uma sugestão. Defina a relação de objetos do conhecimento, quais conteúdos, a partir das habilidades essenciais previstas, que deverão ser trabalhadas no período de até três semanas com cada uma de suas turmas, tendo como referência as habilidades essenciais e o cronograma de aula do Centro de Mídias. E aqui, eles falam até três semanas. Por quê? Porque nos anos finais e no ensino médio, algumas escolas que estão seguindo a sugestão do Centro de Mídias separaram assim, semana A, semana B e semana C. E aí, esse grupo de alunos, né, que vai na semana A, precisa ter o mesmo... Os alunos da semana B e da semana C, precisa ter o mesmo conhecimento, ter trabalhado o mesmo conteúdo que esse grupo de alunos que foi na semana A, por exemplo. Mesma coisa nos anos iniciais. As crianças que foram na segunda, o grupo A, vai precisar aí ter o mesmo conhecimento do grupo B, do grupo C. E aí, o professor vai nos perguntar, mas vai repetir o mesmo plano de aula? Então, o que eu der num dia, eu vou ter que dar no outro dia? Sim, porque são grupos de alunos diferentes. Então, eu vou ter que ir trabalhando dessa forma, separando aí por dias, né, e percebendo até terminar esse grupo de alunos, até que toda a minha turma seja atingida, eu vou trabalhar esses objetos de conhecimento, esses conteúdos, o mesmo plano de aula. Bem, e com os alunos que estão no remoto também, né, não podemos esquecer deles. Então, aqui, do passo 1, eu só vou mostrar antes para vocês onde eu encontro essas habilidades essenciais e no cronograma. Aqui, a gente entra lá no guia, né, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. e aqui no guia, vou compartilhar aqui com vocês, ó, aqui no guia vai ter um link e vocês vão só clicar aqui, que vai estar escrito, né, para vocês irem verificando, ó, o planejamento em quatro passos. Passo 1, aqui ó, matriz de habilidades essenciais priorizadas, incluindo todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio. Então, de todos. Clicando aqui, vai dar acesso aqui, ó. Vai vir um drive para vocês baixarem o documento ou fazerem a leitura pelo drive mesmo, né. Aqui está carregando, mas vocês vão verificar que tem todas as habilidades. Ó, cópia de habilidades essenciais de 2021 está em PDF, né. Então, vocês podem, são 635 páginas, mas não se assustem, é porque aqui tem anos iniciais, anos finais, ensino médio e tem para todas as disciplinas, né. Então, a gente tem aqui matemática, língua portuguesa, ciências humanas, ciências da natureza. Então, aqui ó, está vendo? Arte também, educação física, tem tudo aqui. Então, está aqui ó, que nem aqui. Já começa mostrando arte dos anos iniciais, né. Vou mostrar o próximo. Um minutinho. Pode falar, né. Lembrando, pessoal, da formação que a gente fez, né, sobre as habilidades essenciais, né, as habilidades essenciais, o que que elas são, né. Elas buscam oferecer, não é como se fosse um, resgatando habilidades anteriores, na verdade, retomando habilidades anteriores, acho que essa palavra fica melhor, e preparando os estudantes também para as habilidades futuras, né. Então, por isso que elas são determinadas essenciais, e ela tem essa definição por causa disso, né, ela retoma, né, pensando na recuperação, né, também no aprofundamento que dá para fazer com essas habilidades, e ela prepara os estudantes também para as habilidades dos anos seguintes. Pode compartilhar a sua parte aí, tá. Obrigada, Mena. Então, é bem isso. E aqui, a gente tem o material de apoio também, que é indicado lá no passo 1. Então, esse material de apoio, ele tem todas as habilidades essenciais separadas, né, então, aquele anterior que eu mostrei para vocês, tinha 600 e poucas páginas, aqui, por exemplo, eu sou professora dos anos iniciais, e eu quero aqui de matemática. Tem aqui, ah, mas eu sou dos anos finais, tem aqui tudo separadinho, tá bom? Aqui a gente tem os cadernos dos alunos também, então, dos anos iniciais, que é o Ler e Escrever e Sociedade e Natureza, o nosso Currículo em Ação, e o UMI, né, tem o dos anos finais também, tem aqui o da PEI, o Clube Juvenis também, o volume 2, já tá aí também, dos anos finais, e os cadernos do professor, né, porque o do aluno só tem atividade, o do professor tem toda uma orientação no guia, algumas intervenções, algumas sugestões, dá para ir muito além quando a gente estuda o do professor, né. Tem os materiais de apoio de organização do Inova Educação, né, de projeto de vida, de tecnologia, as habilidades do currículo paulista, tudo organizadinho aqui, né. E aqui nós temos outros documentos que eles sugeriram também, que é dos materiais de apoio 2, agora mais direcionado ao ensino médio, né. Tudo vocês veem que está disponível no efap.educacau.sp.gov.br. Disponível para todos mesmo, essas habilidades, tudo bem organizadinho. E aí o foco de mostrar também no ensino médio. Bem, agora voltando aqui, parar de compartilhar e voltar para os slides para vocês acompanharem aqui com a gente, já chegando no passo 2. O passo 1 é mais básico, né, mas é muito importante que é a questão do planejamento que vocês já estão acostumados a fazer. Agora o passo 2, aqui, compartilhando com vocês, é planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. e aí quando a gente fala todos, já vem, né, várias ideias na cabeça, né. E aqueles que estão presencial, aqueles que estão só remoto, aqueles que estão presencial e remoto, aqueles que deveriam estar remoto, mas não respondem as mensagens dos professores, não dão sinal de vida, né. Eu sei que vários professores já marcaram os nomes daqueles que sumiram para passar para a coordenação, para a direção, para fazer a busca ativa. Como é que a gente vai fazer, né. Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos lá, né. O segundo passo, ele é um pouco mais complexo. Aqui, em primeiro lugar, nós temos que ver que os estudantes podem estar em diferentes condições de acesso e compreensão do uso das tecnologias. Então, eu posso ter estudantes que em casa tem internet, tem computador, os pais entendem de tecnologias, os pais estão fazendo o home office, também estão lá para ajudar, assessorar, né. Eu sou dos anos iniciais, então eu falo muito dos pais, né. Eu sei que anos finais de ensino médio, os adolescentes, os jovens, já tem um pouquinho mais de autonomia de ver o link e conseguir acessar por conta própria, né. Mas, mesmo assim, ainda precisa de um apoio da família de olhar, ó, agora não é hora do videogame, agora não é hora de assistir a sessão da tarde, agora é hora de ir lá assistir a aula, né. Mesmo assim, os adolescentes também precisam de um puxão de orelha, entre aspas, né. Mas, aqui, pensando em todos os segmentos, né, eu posso viver essa realidade que todos têm recursos para participar muito bem. Só que eu também posso passar por uma condição que os alunos podem não ter internet ou a família, isso é muito comum, a família ter apenas um celular ou um computador, esse celular a mãe está usando para o trabalho durante o dia, esse computador o pai está usando para o trabalho também, e aí as crianças conseguirem acessar somente à noite, né, os adolescentes também. E aí, como é que vai ficar também com relação à carga horária do professor, né, o professor vai atender à noite, a gente sabe que não, a gente precisa respeitar a carga horária do professor, né, a não ser que a carga horária desse professor seja lecionar à noite, como algumas, alguns que dão aula em EJA, né, mas, aqui é pensar também como dar a condição de acesso para todos, né, então, não posso assistir ao vivo, por que não deixar gravado, né, lógico, a gente sabe que tem os direitos de imagem, tudo, mas se for autorizado direito de imagem e som, é uma possibilidade de deixar gravado também, né, eu conheço várias professoras aí de anos iniciais que fazem isso, deixa, faz ao vivo, pegou direito de imagem e som, deixa gravado, e aqueles alunos que só podem acessar à noite ou no final de semana, ela envia os links da gravação, isso é uma alternativa, né, pensar no acesso e que todas as crianças, todos os adolescentes, todos os nossos estudantes consigam acompanhar. E o segundo item, né, que é o levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades, então, como que eles estão acessando as atividades? Estão assistindo o centro de mídias pelo aplicativo, assistindo pela televisão, pelo YouTube, como que eles estão fazendo? né, não estão assistindo, por que que não estão assistindo? Estão participando das aulas remotas, por que não estão? Então, fazer esse levantamento bem detalhado. E aí, mais para frente, vai ter uma planilha que o material aqui, né, o Guia do Ensino Híbrido sugeriu, achei uma boa sugestão até para manter a organização, né, sempre é bom ter sugestões. E aí, cada um pode ir inovando, colocando do seu jeito, com as características de suas escolas, são sugestões, mas vocês podem moldar, de acordo com a realidade de cada um. Temos também o planejamento das atividades que serão desenvolvidas com os estudantes. Tudo que for planejado é interessante, né, ser bem dialogado durante as formações, as ATPCs com a coordenação e esse planejamento ser também conversado entre os outros professores, né, então, por exemplo, numa escola de anos iniciais que tem o quarto ano A, B, C, D, então, conversar com, qual que é a sua estratégia até mesmo para compartilhar boas práticas? Escolas de anos finais, de ensino médio, é interessante também dialogar todos os professores de todas as áreas, né, porque às vezes o professor de matemática pode trazer uma dinâmica que deu certo na sua aula online ou na sua aula presencial, a professora de língua portuguesa pode trazer uma sugestão de leitura em voz alta ou de uma leitura compartilhada que deu certo, que motivou os alunos e compartilhando essas boas práticas, né, e até mesmo para ajudar naquela questão nos anos finais de ensino médio, olha, fulano faltou na minha aula, aí eu pergunto para a Mirna, ele falta na sua aula também, porque às vezes, será que é a questão do horário ou será que é porque ele não está conseguindo acessar nenhuma aula de nenhum professor? Ter esse diálogo entre os professores ajuda muito, né, na equipe, na organização. Vamos lá. Essa é a sugestão. Então, eles fizeram aqui um drive, eu tirei print do drive para vocês, né, que é uma planilha para levantar as formas de acesso dos alunos. Então, aqui, a sugestão deles é baixar o arquivo no seu computador em Excel ou deixar a planilha no Google Drive. O lado positivo de deixar no Google Drive é que você pode compartilhar a planilha e deixar, por exemplo, a sua professora coordenadora como editora ou outros professores, né, então, por exemplo, se eu estou nos anos finais, eu dou aula para o sétimo ano lá, e eu sei que a Mirna também dá aula para o sétimo ano lá, eu posso deixar compartilhado com ela também e aí a gente vendo se a minha planilha dela está batendo, né, como que está sendo ou fazer a planilha de forma coletiva, né. Então, aqui, dá para baixar, fazer o download, né, lembrar de criar uma aba para cada ano e cada turma, né, então, na planilha tem a aba do, por exemplo, do primeiro ano A e a aba do primeiro ano B e assim por diante, né, principalmente para os professores que dão aula em várias turmas. Se achar interessante, você pode criar um formulário para circular com os estudantes e responsáveis, né, para recolher as respostas de forma ágil. Então, fazer um forms, né, lá no nosso e-mail da Google, o Gmail, dá para fazer um forms com as perguntas. E aí, as perguntas simples, né, você vai presencialmente à escola? Sim ou não? Tem acesso aos dispositivos em casa? Aí, dá até para ampliar as perguntas, né, quais dispositivos? Somente celular, computador ou nenhum? Tem acesso à internet em casa? Frequenta a escola para usar dispositivos tecnológicos? acompanha as aulas do Centro de Mídias? Eu acho interessante quem for fazer o forms para levantar esses dados, colocar o porquê, né? Então, acompanha as aulas do Centro de Mídias? Sim. Então, o que você mais gosta, né? Ou não? Por que não acompanha? Será que é o horário? Será que é porque não tem não tem os recursos, né? Tá certo que vai ser respondido na pergunta anterior? Será que não está conseguindo acompanhar? Está com muita dúvida, muita dificuldade, que às vezes é questão da aprendizagem também, né? E acompanha as transmissões feitas por professores? Algumas? Sim, não. Então, é interessante colocando, né? Se realiza as atividades do Centro de Mídias ou de outras formas, né? Por exemplo, de forma impressa. Tem alunos que acabam pegando a atividade do Centro de Mídias e faz um caderno, não conseguem digitar, enviar. Isso mais assim nos anos iniciais, que a gente sabe que as crianças têm um pouquinho de dificuldade, as famílias nem todas conseguem ajudar. Já retirou os materiais didáticos? Isso também ajuda na organização, né? Se não retirou, por que não retirou? Vamos se organizar para retirar, né? E aqui eles colocaram assim, aluno A, aluno B. Então, dá para colocar todos os alunos, a lista de chamada toda e levantando esses dados, né? Os alunos que não responderem o Forbes, para tentar telefonar ou então passar o nome desse aluno para a equipe, né? E toda a equipe da escola tentar fazer essa busca ativa para ver, né? O que acontece que ele não está participando, faltando com engajamento, né? E sempre ir acompanhando, né? Porque a gente dá a questão do acesso, só que também a gente precisa garantir a permanência do aluno. E se mesmo fazendo de tudo, a escola se esforçando ao máximo, não conseguir, é interessante manter um registro de busca ativa, por exemplo, tal dia telefonei, sem retorno, tal dia mandei mensagem pelo WhatsApp, também sem retorno, e-mail. Eu tenho umas escolas do Polo, só dando um exemplo, né? Que estão levando cartas no correio, né? A escola José Pedro, por exemplo, eles mandam cartas e cartas com com um documento que assina e retorna. Tem o nome correto, me desculpem, eu não consigo lembrar da sigla que eles colocam, né? Só que a família tem que assinar se recebeu a carta e volta o documento. E o documento volta para a escola. Se caso mudou de endereço, também, né? Porque aí aparece lá que mudou de endereço e aí a busca ativa vai um pouco mais a fundo, porque a gente sabe que tem famílias que andam mudando de endereço, não estão passando para a escola. Esses casos, assim, mais particulares, é preciso ter o registro para se caso acontecer de abandono escolar e a supervisão pedir esses dados ao ponto da gente ter que encaminhar para conselho tutelar, tudo, vocês vão ter tudo documentado se acaso forem questionados, né? Como que foi a busca ativa? Sempre a organização é muito importante, né? Então, essa é apenas uma sugestão. Se vocês tiverem outras ideias, podem ir acrescentando. Vamos lá. O passo 2.2 é o planejamento das atividades que serão desenvolvidas com os estudantes. Elaborar o planejamento previamente à aula sempre foi um elemento importante para a qualidade do ensino. Então, nós sempre assim planejamos, não importa se está no presencial, no remoto, é uma atividade inerente do professor planejar, né? Então, no contexto em que vivemos, em que temos em uma mesma turma diversas formas de acesso aos estudantes e uma acentuada diversidade nos níveis de aprendizagem, o planejamento é ainda mais primordial. Então, nós sempre tivemos turmas que são heterogêneas. Um aluno nunca é igual ao outro. Cada um tem sua individualidade, sua subjetividade, seu capital cultural, né? Então, cada um tem um acesso a uma cultura, né? Mas, agora, nesse período de pandemia, isso amplificou, né? Aumentou ainda, ainda mais essas desigualdades na aprendizagem. não tem, não existe nível, né? Nunca existiu, mas agora está ainda mais acentuado isso. E aí, quando a gente vai planejando, a gente percebe essa aula pode ser simples para esse aluno, só que pode ser muito complexa para esse aluno, né? Então, aquele aluno que tinha mais dificuldade de acesso ano passado, que agora está conseguindo acompanhar mais porque está indo na escola usar o computador da escola, por exemplo, ou então ganhou um celular há pouco tempo, está conseguindo acompanhar agora, só alguns exemplos, né? A gente sabe que ele vai chegar com muita dificuldade, com muita dúvida e às vezes para aqueles alunos que estão acompanhando, eles estão indo bem, mas aqui ele está se sentindo um pouco excluído. E aí, como fazer, né? Então, a gente pode oferecer algumas atividades, meio que personificar, separando aquele grupo que precisa ser mais reforçado, né? Então, daquele reforço contínuo, né? Vamos lá. E aqui, né? A gente tem a escuta e envolvimento dos estudantes. Para a gente entender o que nosso aluno está compreendendo, não está compreendendo, é importante abrir espaço para diálogo. Então, sugerimos criar oportunidades para escutar os estudantes de forma individual ou coletiva. Essa escuta pode se dourar elementos como entender por quais dispositivos os estudantes acessam os conteúdos. Isso parece que não faz diferença assim na aprendizagem, mas faz, né? Às vezes, está acompanhando pelo celular e aí a conexão não está tão boa porque está usando 4G. Travou, voltou, né? Então, ele não vai compreender a aula tão bem quanto aquele que está usando uma internet mais potente, né? Pode ficar algumas lacunas aí na aula. Então, entender, às vezes, parece que é apenas uma especulação, mas faz muito parte do pedagógico. Quais são os pontos mais desafiadores do processo? Então, perguntar para os alunos quais são os pontos que mais te desafiam no processo? Eu lembro que o ano passado eu assisti no centro de mídias, era dos anos finais e médio, né? Uma das alunas falou assim, que ela gostava de acompanhar na escola porque em casa ela tinha uma irmã que era bebê e era pequena e ela não conseguia se concentrar. Então, o que pode ser um dificultador para eles, né? Um desafio? A concentração pode ser também, né? E o porquê dessa concentração? tentar acolher aqui o que está funcionando bem e o que pode ser fortalecido. Então, o que para eles funciona bem, né? E o que está precisando melhorar? Isso também envolve bastante a questão da autodisciplina, da autorregulação. Porque o aluno precisa saber que de tal a tal horário ele precisa se dedicar aos estudos, né? que ele tem uma lista de atividades ou uma quantidade de lições para serem cumpridas em um determinado prazo. E tudo isso foi organizado pelo professor no planejamento, no plano de aula e que foi transmitido aí para ele. E tudo isso precisa ter devolutiva para motivá-lo a continuar, né? As sugestões para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem também pode ser discutido com os alunos. Todos os alunos, né? Eles pensam nossa, mas será que as crianças dos anos iniciais podem sugerir melhorias? Claro que pode, eles têm muito a nos ensinar também, né? Eles podem ajudar a mostrar, professora, só a transmissão do slide para a gente só mostrar o que está escrito não está interessante. Podia trazer um vídeo ou podia trazer um jogo ou podia dar alguma atividade mais prática. As crianças conseguem se trazer suas ideias também, né? Nós temos o Grêmio Estudantil que é em todos os segmentos também pode ser um grande aliado para a articulação desse momento. Então, estimular o Grêmio a participar, né? E até o Grêmio servir como a voz de todos os estudantes, né? Mas sempre trazer essa escuta ou com o Grêmio pensando na escola como um todo ou até mesmo com a sua própria turma, né? Então, conversando com cada uma das turmas e vendo o que é que eles estão sentindo, né? Quais que são as dificuldades? Então, aqui. Uma possibilidade de organização e agrupamento para desenvolvimento das atividades é o trabalho em pequenos grupos. Depois a Mirna vai complementar. Só que a composição dos grupos depende da intencionalidade do professor e também da atividade proposta, que podem ser compostos em grupos. Grupos heterogêneos com estudantes em diferentes etapas do processo de aprendizagem e os grupos homogêneos que são atividades focadas nas necessidades de cada... da aprendizagem de cada um. A aprendizagem de cada estudante. E aí é importante promover a colaboração. Quando a gente vê aqui essa questão da composição dos grupos, nós dos anos iniciais acabamos lembrando essa questão do agrupamento produtivo. Sempre vai ter intencionalidade pedagógica. O professor que tem o seu objetivo é o professor que vai organizar. Lógico, por exemplo, vai perceber a afinidade dos estudantes pode ser um critério, mas não um essencial, porque o essencial é perceber. Esse aluno vai ficar junto com esse porque estão próximos ao nível de aprendizagem, eles podem se desenvolver junto. Quando a gente fala do grupo heterogêneo, eu posso lembrar lá da teoria de Bigotsky, da zona de desenvolvimento proximal. Então, meu aluno está com esse desenvolvimento real. Eu sei que ele está aqui na aprendizagem dele, só que ele tem esse potencial. E quem que vai ajudar ele a chegar no potencial? lógico que o professor com as intervenções, com a mediação, ajuda muito, só que às vezes com um colega que sabe um pouquinho mais, sentando junto, entre aspas, com o distanciamento ou dentro da mesma sala, que nem eu e a Mirna aqui juntas, um vai auxiliando o outro. E aí, esse aluno e o professor ajudam o desenvolvimento, ajudam na zona de desenvolvimento proximal, para sair do real e chegar no potencial. Isso não é heterogêneo. Agora, no homogêneo, é interessante também, porque o homogêneo, por exemplo, um grupo de alunos que tem dificuldade lá na produção de texto. E eles não demonstram essa dificuldade diante dos outros alunos numa aula online, por quê? Porque tem vergonha às vezes, né? A vergonha de errar aquele colega que escreve super bem e aí ele fica envergonhado. E aí, quando eu faço esse grupo homogêneo, ele sabe, aqui está todo mundo para aprender, está todo mundo no mesmo nível. Então, pode compartilhar mais, né? Sempre trabalhando, né? Que o erro faz parte do processo de aprendizagem e que a organização do professor é pensando no melhor para o aluno, que ele compreenda bem o que está sendo ensinado. É isso. Aí a Mirna vai complementar. possibilidade que a gente tem aí, né? Como sugestão no material e também algo que a recuperação e aprofundamento tem trazido é o trabalho com pequenos grupos, tá? Então, se a escola utilizar essa estratégia de organização, tem que fazer as adaptações conforme o contexto, né? Pensando naquilo que a Tamires falou, pensando na intencionalidade do professor, né? Naquilo que vocês, naquilo que os alunos estão necessitando mais, né? Então, vocês que têm que, vocês podem fazer essas adaptações, tá? Pensando também nas formas de atendimento, como que vai acontecer esse atendimento desses pequenos grupos, né? Caso vocês escolham trabalhar dessa maneira com os estudantes. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão montar os grupos no WhatsApp ou pensando em utilizar aqueles enturmamentos e, às vezes, combinar com os estudantes, ó, 13 horas é essa turma que entra. Depois, 13 e 30 é a outra turma, tá? Isso aqui são ideias que eu estou comentando aqui com vocês, tá? E a organização do revezamento. Então, isso daí também depende de como a escola está fazendo esse revezamento e depende também de como esses grupos vão estar montados, porque vocês podem ter um grupo de quatro estudantes e um deles, naquela semana, eles estão no presencial. E aí, eles tendo contato com vocês, eles conseguem, né, conversar com os outros e explicar, às vezes, de uma melhor maneira, como resolver as atividades que vocês postaram para eles, né? ou mesmo explicação do roteiro para eles. Então, a gente tem essas várias formas aí de pensar nesse trabalho dos pequenos grupos, tá? E eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, foi um link que a gente tem no material mostrando sobre a organização de como seria isso, tá? Isso tudo está no material, vocês têm acesso, mas acho que é interessante para vocês darem uma olhada, porque eu acho que quando a gente vê algo, né, o professor, ele cria, né, as situações de aprendizagem e aí vocês podem adequar, isso também pode fornecer ideia para vocês nessa organização dos pequenos grupos. Vamos ver se está aqui. Subiu, né, Camille? Então, aqui, tá, a gente tem, sim, rapidinho, tá, para mostrar para vocês, a gente tem aqui, ó, então aqui está os dias, né, que isso aqui é de um plano de estudo de química, então aqui tem, assim, ó, introdução às transformações químicas, os processos, então a gente tem aqui, o grupo A está no presencial com o professor e o que o grupo B e o que o grupo C vão fazer? Então a gente tem aqui, ó, acompanhar a transmissão pelo CMSP, tá, e aí, no outro dia a gente tem atividade realização do experimento A, então a gente tem uma turma no presencial e aí a gente tem outras atividades para quem está no remoto, tanto o grupo B como o grupo C, né, as atividades se repetem, mas porque, né, a atividade é a mesma. Então isso aqui é uma sugestão que tem, tá, para dar, é, para dar ideias aí para vocês se organizarem nisso. então, continuando aqui na nossa. Então, o que que é importante disso, né, o instrumento apresentado é uma sugestão que vocês podem fazer adequações e vocês podem usar esses grupos ou não, né, e é essencial que o professor tenha um instrumento detalhado de planejamento do que será ofertado a cada grupo de estudante, como nós já falamos. então, outra coisa que tem nesse guia é essa adesão ao programa Além da Escola, tá, que nele mesmo tem esse caderno do professor que tem as orientações adequadas de como isso vai funcionar, tá, tem o programa específico lá, bem como as trilhas formativas, né, de acordo com esse programa Além da Escola, e também na sede a gente tem lá a aba de manifestação de interesse dos alunos ao CHIP. Quer falar um pouquinho sobre o CHIP? Tamires, fazendo o favor? Estou evidenciando aqui para vocês que na adesão dos CHIPs ainda não está disponível para os alunos dos anos iniciais. A adesão ao CHIP está disponível para os alunos dos anos finais e do ensino médio. também não está disponível para os alunos do PEI, né, então tem alguns critérios aí, né, quando vocês entram na Secretaria Escolar Digital, os alunos podem ver esses critérios e ver para qual segmento, qual que é o público alvo desse programa, né. Agora, o que a Mirna vai mostrar também do programa Além da Escola, vai falar de orientação de estudos, que também não está disponível para os anos iniciais. é mais assim para os anos finais, ensino médio, alguns, algumas escolas, né, Mirna, e ela vai explicando para vocês. Bom, ó, pessoal, esse aqui é o material que se a gente clica lá no link, ele aparece, isso aqui, além da escola, né, caderno do professor, que tem todas as orientações de como que funciona, né, e aqui ele fala das trilhas, das trilhas formativas, né, o que que é isso, o que que isso representa, então a gente tem aqui, ó, vocês estão acompanhando aqui comigo, né, estou mostrando aqui para vocês, então, sejam bem-vindos ao caderno orientador do Além da Escola, tal, idealizado pela Secretaria da Educação para apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes, ampliando a carga horária das escolas estaduais com atividades complementares online e acompanhando, e acompanhamento de professores por meio do centro de mídias, tá, então as trilhas formativas foram desenhadas por especialistas e terão três grandes frentes a serem desenvolvidas, né, as missões, o apoio e a aprendizagem e a orientação de estudo, então divididos em grupos formados no geral por oito a doze estudantes, os participantes terão entre uma hora e quinze e uma hora e quarenta e cinco por dia para se dedicarem a desenvolver projetos temáticos de cunho prático interdisciplinar a partir de um percurso sugerido, as chamadas missões, rever habilidades e competências nas áreas de matemática e língua portuguesa por meio de conteúdos criados pelo centro de mídias e plataformas parceiras, né, selecionados especialmente para a iniciativa na frente de apoio e aprendizagem, tirar dúvidas sobre os conteúdos disponibilizados e sobre a missão em andamento com o professor que acompanhará o grupo ao longo do ano nos momentos de orientação de estudo, tá, então a gente não vai comentar de todo esse material, né, é mostrando para vocês, né, o link como acessá-lo e aí cabe dar uma olhadinha, né, despender de um tempo para ver quais os principais objetivos de como proceder, né, professor como orientador que irá apoiá-lo em seus processos de desenvolvimento e na construção do trabalho em grupos. A gente aqui já falou, né, do passo 1, do passo 2 e vamos dando continuidade aqui no passo 3. Organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas, né, então por ser um guia ele está tratando, né, de vários aspectos importantes, né, para a escola conseguir dar seguimento, pensando em oportunidades de oportunizar melhor as aprendizagens dos estudantes. Então nós temos aqui, ó, como divisão, divisão na carga horária de cada professor entre a condução das atividades presenciais e as remotas, né, pensando nisso, divisão do atendimento entre os professores, um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e o outro pelo atendimento remoto. Transmissão de aulas ao vivo das aulas presenciais para os alunos que estão acompanhando remotamente, né, pensando daí nessas três alternativas, né, que podem acontecer na escola de vocês, pensando sempre naquilo que a gente fala é na realidade de vocês. Então, como a Tamiria já falou, né, sempre pensando aí na carga horária do professor para que não extrapole, né, e se o guia está falando sobre o momento do professor, sobre o planejamento das atividades, né, pensando quais dispositivos que os alunos têm acesso, pensando todo nesse conjunto, mas também na preocupação com a carga horária do professor, divisão da carga horária de cada professor entre a condição das atividades presenciais e as remotas. E a gente tem que levar isso em conta, né, que o professor, ele está indo às escolas, ele está atendendo o grupo de estudantes, ele está atendendo, né, independente da quantidade de estudantes que estão indo às escolas, mas também a gente sabe das atividades remotas, né, que é esse, que é dessa maneira que as escolas estão funcionando hoje, né, então sugerimos que a equipe gestora promova ajustes na organização do horário de atendimento dos estudantes de forma a garantir tempo para o professor desenvolver cada atividade letiva, né, pensando que isso daí está respaldado, né, numa resolução da SEDUC. Então, divisão dessa carga horária, né, aproveitar os momentos presenciais para aprofundar o desenvolvimento de habilidades trabalhadas nas aulas do CMSP, né, e a gente sabe que essas habilidades, elas são essenciais, pensando, né, na retomada e no aprofundamento delas, orientar os estudantes sobre o que deverá ser desenvolvido no próximo período de forma remota, então isso tem que estar bem claro para os estudantes, né, tem que estar bem claro desde os anos iniciais até o ensino médio, né, por isso que o planejamento é tão importante, para os estudantes, né, entenderem as propostas, entenderem esse caminhar aí, né, da aprendizagem, então, tem que estar muito claro isso daí. Priorizar, priorizar o trabalho de apresentação de novos conceitos e conteúdos e prepará-los para o desenvolvimento das atividades de forma remota com o seu apoio, né, então a gente sabe, né, que quando a gente apresenta um conceito novo, quando a gente tem algo novo para os estudantes, né, como a gente tem que ter atenção nisso, né, pensando que os estudantes que estão remotamente, como que a gente pode preparar, às vezes é um roteiro, né, que vocês fazem, às vezes são as atividades que vocês postam, né, na verdade, essa palavra postar, hoje agora faz parte, né, desse cenário pedagógico que nós estamos, mas principalmente para os que estão de forma remota, né, pensar com atenção, né, nas atividades, né, na preparação para elas, no roteirinho detalhado, né, pensando como se fosse nós, né, se a gente tivesse, né, nesse, na escola, e se fosse dessa maneira, como que a gente aprenderia melhor? O que, que informações que vocês têm que colocar nesse roteiro, que é importante para que os estudantes aprendam, e pensando também lá nos anos iniciais, né, como ter esse roteiro para os pais também conseguirem acompanhar, né, e para os pais proporcionarem um suporte, né, de acordo com o que eles conseguem também, tá, e eu estou falando isso como mãe de alunos que estão nos anos iniciais, né, de como esse roteiro tem que ter, tem que ter uns detalhes também para os pais conseguirem promover isso. Então, vamos, tá, realizar a correção e retomada das atividades mais complexas que foram desenvolvidas de forma remota, tendo cuidado com a gestão do tempo para viabilizar o desenvolvimento de todas as habilidades essenciais, né, então aí a gente tem várias coisas que a gente tem que pensar, né, e naquelas atividades mais complexas, né, já pensando em todos os itens que tem naquela habilidade, né, pensando, ah, se meu aluno ainda não compreendeu isso, eu vou ter que retomar, né, eu vou ter que explicar detalhadamente isso para que haja compreensão, para que haja o desenvolvimento da habilidade, né, e pensando, né, na aprendizagem que eu penso que é o principal objetivo desse guia, né, da gente promover melhor a aprendizagem para os estudantes, na organização de trabalho de vocês também. Compartilhar o cronograma de atividades que os estudantes deverão desenvolver no próximo período remoto. Isso daí tem que estar bem claro, né, como eu comentei anteriormente. Tá, e aqui a gente tem uma sugestão, né, desse guia, né, de uma grade horária que a escola pode estar, pode estar elaborando, né, para que vocês consigam atender, né, os alunos que estão remotamente, que eles também, eles precisam desse suporte, né, então a gente tem ali, né, sexto A, sexto B, sexto C, né, que eles estão presenciais, e aí a gente tem três componentes aí, matemática, história e geografia, né, que esses professores estão atendendo presencialmente, mas, por exemplo, nas outras aulas, eles podem estar fazendo um atendimento remoto para um agrupamento aí de turmas, tá, mas isso daí é uma sugestão, acho que cada escola consegue pensar nessas formas de atendimento remoto para os seus estudantes. E aí, outro ponto que a gente tem nisso é a divisão do atendimento entre os professores, um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e o outro pelo atendimento remoto, tá, então isso daí é uma outra possibilidade aí pensando na divisão da carga horária, pensando, de como atender a todos os estudantes, né, o atendimento remoto pode ser privilegiado para ser desenvolvido pelos professores do grupo de risco, né, que são os professores que não estão presencialmente nas escolas, tá, e aí, ressalvando, né, que tem aqui, independe da forma, da formação do professor, né, dos componentes curriculares e de quais aulas estão atribuídas a ele, o que é permitido pelo artigo sétimo da resolução da SEDU, então também tem uma resolução que dá suporte aí pensando nesse atendimento, né, que os professores que estão em atender, os professores do grupo de risco, no que eles podem atender os estudantes, né, professor assume o papel de orientador, tutor e engajador, acho que engajador é uma palavra que se encaixa bem nesse momento, apoiando os estudantes da escola na utilização do CEM e nas rotinas de estudo em casa, né, então, esse professor tem esse olhar, né, pensando, né, na orientação, né, como se fosse uma tutoria aí, entre aspas, para a gente não confundir o tutor com o tutor do peito, mas pensando nisso daí que dá para se desenvolver e aí a gente pensando que os estudantes, né, vão se sentir mais acolhidos, vão se sentir mais próximos da escola, né, como a Tamir se falou do vínculo que é importante também para que a aprendizagem, né, aconteça. Nessas situações, os professores e os regentes da turma e o professor aqui está falando do projeto de reforço de recuperação, poderão se dividir de modo que nos dias em que o professor, né, de reforço e recuperação atuar, apoiando os estudantes presencialmente, o professor e a gente poderá atuar com os estudantes que estiverem realizando atividades remotamente, fazendo as transmissões, né, por exemplo, tá, então isso daí é uma outra situação que pode existir, né, que tem a possibilidade, né, pensando na escola que tem o projeto de recuperação e de reforço e recuperação e se tem essas aulas atribuídas aí para esses professores. Então, aí a gente tem aqui no artigo da Seru que está falando também, né, sobre, sobre os professores que estão em teletrabalho, né, os professores que se encontram no grupo de risco, né, e estiverem realizando o teletrabalho deverão, deverão exercer atividades como acompanhamento remoto de estudantes, transmissão de aulas a partir do aplicativo, né, centro de mídias, né, que lá a gente tem os enturmamentos, né, de vocês, das turmas de vocês, produção e correção de atividades a serem enviadas para os estudantes, ações de busca ativa, orientações para famílias dos estudantes, interação por meio da ferramenta de chat do centro de mídias, do centro de mídias, né, e demais atividades compatíveis com teletrabalho, né, então aqui a gente tem as atividades, né, que os professores que estão em teletrabalho, né, devem executar, né, devem exercer para acompanhar seus estudantes. E a gente também tem, né, a possibilidade da transmissão de aulas ao vivo das aulas presenciais para os estudantes que estão acompanhando remotamente, né, então os estudantes que estiverem participando das aulas remotamente devem ter oportunidades de interação com os professores, né, então essa preocupação, né, do professor ter contato com o estudante, né, e a gente pensando, né, de toda a situação que nós estamos, né, de toda a fragilidade que nós temos nesse momento, então é importante, né, dessas transmissões das aulas ao vivo, eu sei que no começo, né, para vocês pode ser um pouco estranho, né, precisa de um momento para adaptação, mas são experiências profissionais nossas, né, que a gente vai adquirindo e eu sei que essa demanda também vai exigindo de nós, né, algumas posturas que às vezes a gente sente um pouco de receio, mas também depois que a gente começa a fazer, a gente começa a melhorar nisso, a gente entende o fundamento disso e a gente entende a importância, a importância disso também. E aí, né, finalizando aí o guia, a gente tem o passo 4, né, que é alinhar as atividades com as aulas do CEEM, né, por quê? Porque a gente sabe dos estudantes que estão presencial, dos estudantes que estão remotamente, né, e que eles não irão à escola, a gente também tem isso, né, então pensando nisso, que as atividades de vocês da escola estejam alinhadas com as aulas do CMSP e por isso também que a gente tem falado muito sobre as habilidades essenciais, nós fizemos duas formações, uma para os anos finais e para o ensino médio e a outra também para os anos iniciais, né, falando das habilidades essenciais, falando da matriz delas, de como elas estão apoiadas e de como podem ser desenvolvidas. Então, pensando nisso tudo, por isso que essas atividades têm que estar alinhadas com as aulas do CMSP para que o estudante entenda, para que não seja uma coisa diferente. Enquanto eu estou na escola, acontece uma coisa, na hora que eu vou para casa e eu assisto aulas do CMSP, não tem nada a ver com aquilo que meu professor está falando. Então, para a cabeça disso, fica tudo muito confuso. Então, pensando nisso, que a gente tem aqui esse passo a quatro. As aulas transmitidas pelo CMSP estão alinhadas a matriz de habilidades essenciais. Diariamente, para cada ano, série, há uma programação de três aulas no CMSP, as quais são transmitidas ao vivo, no aplicativo e na TV. As aulas ficaram disponíveis no repositório. Então, a gente ali já tem, o CMSP já tem um conjunto de aulas e de habilidades que foram desenvolvidas já no ano passado. Isso também pode ser suporte para o desenvolvimento das habilidades desse ano. E também mostrei lá naquele quadro que, de repente, o professor coloca para os estudantes. Então, assista tal aula do CMSP. Pode colocar o link ali para que ele consiga assistir e retomar alguma coisa que ficou com dúvida ou retomar alguma coisa que precisa ser reforçada. A programação de reprise está disponível na parte de programação do site do CMSP. Recomenda-se que os professores utilizam os materiais didáticos disponibilizados pela SEDU. Então, a gente tem o Aprender Sempre que trabalha as habilidades essenciais. A gente sabe que o Aprender Sempre é da matemática, língua portuguesa, ciências da natureza está entrando agora para os anos finais em ensino médio. A gente tem o Currículo em Ação e a gente tem o São Paulo que faz escola que é da segunda série do ensino médio e da terceira série do ensino médio, além das aulas disponibilizadas pelo Centro de MIGS. Você quer complementar alguma coisa dos anos iniciais, tá, MIGS? Então, a resolução das atividades deve ser considerada como frequência do estudante, seguindo o disposto do parágrafo primeiro do artigo oitavo da resolução, a gente sabe disso também, que essas atividades, né, que também tem lá no CMSP, que ela é considerada como frequência dos estudantes e lá naquele campo do diário, né, do diário online tem as opções que vocês, vocês preenchem, né, o professor que estiver presencialmente com a turma ou realizando transmissões, poderá discutir a resolução das atividades e dar devolutivas sobre a sua resolução, né, então a gente sabe que o professor, né, o momento com o estudante é o momento, né, propício, né, para a aprendizagem, né, e se ele realiza as transmissões, a gente sabe também que as dúvidas são tiradas ali no momento, né, porque é nessa interação rápida que a gente tem que para os estudantes fica mais fácil ir para o professor também no acompanhamento da turma. Então vamos lá, no quarto passo, quando a gente vai alinhar as atividades com as do centro de mídias, se a gente entra no site do repositório, que é repositório.educacau.sp.gov.br, vai ter a classificação e na classificação eu posso colocar o menu de conteúdos integrados. O que seria isso? Seriam aí os mini-vídeos, né, que eles apelidaram como piloto de aulas. São aulas curtas, né, uns vídeos bem curtinhos, que são compostos aí de explicações que ajudam a trabalhar essa questão de ação pela tecnologia. então vai apoiar na realização das atividades, né, então como que eu vou restaurar a senha do meu aluno, como que eu vou ajudar o meu aluno no centro de mídias, algumas explicações curtas, né, uns vídeos de 10, 15 minutos, tem alguns vídeos de até 5 minutos, tudo bem curtinho e dá também para vocês baixarem ou então pegarem o link, encaminhar para o WhatsApp, e-mail, por diversos contatos para os estudantes e auxilia muito nessa questão das tecnologias, né, porque às vezes os alunos mandam perguntando o que que eu faço se eu perder minha senha, não estou conseguindo acessar, como que eu envio essa atividade do centro de mídias e está aí tudo explicadinho no meu menu de conteúdos integrados, que são pequenas explicações. Pessoal, então nós encerramos aqui a nossa, o nosso ATPC geral aí, né, para todas as escolas, né, a gente pensa que esse guia vai contribuir para vocês, vai ajudar, né, em toda essa realidade que nós temos nas escolas hoje, né, no ensino hoje, né, se a gente para para pensar, né, quanta coisa também melhorou desde o ano passado para cá, né, sempre lembrando, né, a vocês, parabenizando pelo trabalho de vocês, pela dedicação do trabalho de vocês desde o ano passado, quantas coisas vocês superaram, quantas coisas vocês aprenderam, né, todos nós juntos, né, mas também uma outra realidade das escolas foi mostrada para nós, né, que pensando nessa questão do acesso, né, a tecnologia, energia, nesse acesso, falar no geral, né, desses estudantes, mas esse guia também tem a proposta disso, de pensar em todo essa, essa, esse universo que a gente tem aí, né, pensando sempre na aprendizagem dos estudantes, como isso é importante, né, e eu sei que vocês, professores, né, vocês gostam muito disso que vocês fazem, vocês enfrentaram tudo isso até esse momento e esse guia é para ajudar a escola de vocês, para desenvolver as habilidades com os estudantes e eu desejo a vocês um bom trabalho aí, né, nas escolas, né, um bom trabalho com os estudantes e eu sempre falo que eu penso que a gente vai superar esse momento, né, pensando sempre no outro, né, nos cuidando, nós vamos superar essa fase aí que nós estamos, né, um grande abraço a todos vocês e até uma próxima formação. Obrigada pela participação, agradeço muito aí a parceria com a Mirna também e é isso, é bem o que a Mirna falou, né, vamos nos cuidando, cuidando do nosso emocional, continuar nos empenhando, que vocês já estão desenvolvendo um trabalho incrível aí nas escolas e esse guia vem para nos assessorar, tem vários tutoriais, vários documentos que pode servir aí de sugestão de aporte para vocês aprimorarem cada vez mais o que vocês já estão realizando. Muito obrigada. e aí E aí